Fala galera do meu canal, beleza? Mais um vídeo começando do Projetil 90 dias Hoje eu tô indo lá na casa do Felipe fazer um treininho de mesa com ele E bora botar o chicote quase tá lá E bora botar o chicote quase tá lá E aí 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 Galera, hoje é terça-feira, vou fazer um treino específico hoje, um treino mais suave, pós-campeonato, eu fui pro Desafio Mineiro domingo passado lá em Varginha, tive boas lutas, fiquei em terceiro braço esquerdo, terceiro braço direito, e no final desse vídeo é que eu vou mostrar minhas lutas que teve lá no Desafio Mineiro, e esse mês aqui eu não vou participar mais de nenhum campeonato, vai ter o campeonato do Vitão, e só vou filmar esse campeonato lá, e hoje eu vou fazer esse treino mais light, que meu braço ainda está doendo por causa do campeonato, e agora eu vou tomar meu pé treino aqui e partir para a academia. E hoje eu vou usar o equipamento do Minotauros, vou usar esse daqui ó, para fazer punho, vou usar esse daqui para fazer mão, e essa pica aqui que eu uso para fazer o jogo por cima, essa aqui ó, beleza, Beleza, agora partiu para a academia. Galera, tendo finalizado, agora eu vou comer 3 ovos e uma vitamina de abacate, mês que vem é o último mês do projeto em 90 dias, com 2 meses do projeto ganhei 4 quilos, quando eu comecei estava com 60 quilos, e 32 de antebraço, ou é 33, não lembro, vamos ver, vamos ver se mês que vem eu vou conseguir chegar aos 35 de antebraço, beleza galera, marcha. Galera, hoje é terça-feira, dia de bater aquele treino específico, hoje eu vou para a academia de Juarez, bater um treino com um parceiro meu, que está mais de 3 horas de viagem, pegando busão, trem, para chegar nesse treino, beleza galera. E nós vamos fazer aquele treino específico, depois daquele treino de mesa, e hoje o pau vai cair a folha, né né, e vamos ser campeão. E aí 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 E aí